Boa noite, que bom ter você aqui comigo para mais um dia nos comentarmos a respeito do livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Hoje nós vamos começar comentando a respeito do terceiro amor. Nós já fizemos comentários a respeito do primeiro amor, que aqui no caso é a afeição. Do segundo amor, que é a amizade. Agora o terceiro amor, que é o eros, que é o amor romântico. E depois nós vamos, por último, do último amor, que é a caridade, também conhecida como ágape. Agora nós vamos falar então a respeito aqui da página 125 dessa edição do livro, desse terceiro amor, o eros, o amor romântico. Que é basicamente quando alguém está amando ou está apaixonado por outra pessoa. Uma relação sexual em si não é a característica do amor romântico. Pois relações podem acontecer mesmo entre pessoas que não estão se amando, que não estão apaixonadas. Então, pessoas que têm amor romântico podem ter a relação sexual, mas ela pode ocorrer também por pessoas que não se amam. Pessoas que não têm essa relação em si. Então, o amor romântico inclui, por assim dizer, as relações, mas uma relação nem sempre é fruto de um amor romântico. Grande parte dos nossos antepassados, podemos dizer até dos nossos avós, bisavós mesmos, não se casaram porque estavam apaixonados ou porque amavam a outra pessoa. Eram casamentos por acordos de família. Isso dependendo do país, da época também. Pode acontecer. Tem época que é de um jeito, tem época que é de outro. Mas muitos dos nossos antepassados eram casamentos por acordo de família. Por acordo também de nações, de governos. Assim ocorriam muitos dos casamentos do passado e ainda ocorrem em alguns países do mundo. Mas esse matrimônio, essa família que se forma, ela, mesmo assim, principalmente se falando do matrimônio feito pela igreja católica, ele continua sendo um matrimônio. Mesmo as pessoas dentro desse casamento tendo relações sem se amarem, sem terem o eros, o amor romântico, é, ainda assim, um matrimônio abençoado por Deus. Não torna as relações sexuais impúdicas. Por quê? Porque eles são casados, um matrimônio, um sacramento da igreja. E também podemos dizer, comparando isso, pode não haver o eros envolvido, o amor romântico, mas é um matrimônio abençoado por Deus. O eros, em contrapartida, mesmo podendo não ocorrer dentro de um casamento oficial, ele pode ocorrer num adultério. O eros, então, o amor romântico, ele não é basicamente nem bom, nem ruim. Ele é bom quando usado da maneira correta, quando amando-se da maneira correta, e ruim quando se usa ou se ama da maneira errada. Vai depender de cada caso. Ele não é, por assim dizer, nem moral e nem imoral na sua essência. Repetindo, depende de como cada um, das pessoas, dos amantes, da pessoa que está sentindo este amor, o utiliza de maneira coerente ou de maneira incoerente. Isso tudo eu falando dentro do amor cristão, a pessoa sendo cristã. É um livro que eu gosto muito, que algum dia a gente vai comentar aqui, não sei se esse ano ainda, pois não está na programação desse ano, mas, provavelmente, no máximo até no ano que vem, nós vamos comentar alguns pontos, não da história, mas, em si, do que nós podemos tirar de proveito do livro, é o livro chamado 1984, de George Orwell. Esse livro dá um grande exemplo de como o personagem principal do livro, ele estava tendo um relacionamento com uma mulher e que ele estava mais pela sensação carnal do que realmente estar apaixonado, do que realmente ter o Eros, o amor romântico. O personagem principal, então, do livro, 1984, apesar de jurar amores pela sua, então, dita amada Júlia, quando foi preso na história e sofreu umas mais fobias que ele tinha, ele negou esse seu amor. Ele disse assim, faça com ela e não faça comigo essa atrocidade, que, no caso, era o medo de ratos que ele tinha. Se realmente ele amasse, se o Eros estivesse presente nessa relação, amor romântico, ele até morreria por ela e não desejaria que o mal que estava acontecendo para ele acontecesse a outra pessoa. No caso, aqui ele se diz ser a sua amada. O Eros também pode ser um amor concorrente a Deus. O amor romântico pode tornar-se uma idolatria. De que maneira? Quando nós fazemos pela pessoa amada mais do que a Deus. Quando nós deixamos a vontade de Deus em segundo plano e colocamos em primeiro lugar a vontade da pessoa amada, seja nosso cônjuge ou em qualquer relação onde está envolvido o amor romântico. Assim, a idolatria pode estar presente no Eros. Ou seja, podemos fazer mais a vontade da pessoa que amamos do que a própria vontade de Deus. Deus pede uma coisa, a pessoa que nós amamos quer que nós façamos outra e nós fazemos aquilo que a pessoa amada pede, principalmente com medo de perder aquela pessoa. Quando as coisas naturais se parecem quase divinas, quer dizer que o demônio está logo ali, por assim dizer, virando a esquina. Reforçando este ponto, o Eros, o amor romântico, ele pode ser um amor concorrente ao amor de Deus e virar idolatria. Quando fazemos tudo para a outra pessoa, inclusive contrário à lei de Deus, à vontade de Deus. O marido é o cabeça da esposa. Quando o E é para ela, o que Cristo é para a igreja. Ele deve amar a sua esposa e entregar-se por ela. Por assim dizer, ser o cabeça ou chefe da família é mais uma responsabilidade do que um privilégio. Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele veio para servir e não ser servido. Os sacerdotes, os bons sacerdotes da igreja, acontece a mesma coisa com eles. Eles mais servem aos fiéis, ao rebanho, do que são servidos. E com o marido e a esposa, o casal cristão, ocorre ou deveria ocorrer a mesma coisa. A chefia da família é mais como servir do que ser servido. Mais uma responsabilidade do que um privilégio. O amor romântico nos faz partilhar da tristeza da pessoa amada. E também estamos felizes quando a pessoa está feliz. É uma das maneiras de nós realmente sentirmos a alegria ou a dor do outro. Nós deixamos que o nosso coração seja quebrantado pelas dores da pessoa que nós amamos. E preferimos estar sofrendo junto daquela pessoa do que tentar ser feliz longe dela. Um exemplo que pode ocorrer entre muitos casais cristãos, não pouco ocorre, é quando um dos cônjuges fica doente. O outro parceiro, ele fica até o final da vida da outra pessoa cuidando dela, cuidando não só das coisas físicas, mas das espirituais, de todas as coisas relacionadas daquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa a ama, está sofrendo com ela. Seria muito mais fácil abandonar aquela pessoa e viver a sua vida, tentar ser feliz de outra maneira. Seria mais gratificante até no sentido dos olhos humanos. Mas, não é isso que a maioria dos casais cristãos fazem. A pessoa sadia fica cuidando daquela doente, inicialmente, provavelmente até a morte daquela pessoa. Enquanto, as pessoas que têm o olhar voltado para o mundo, que têm falso eros ou falso amor romântico para aquela pessoa, qualquer um dos quatro amores é falso perante aquela pessoa, ela, na hora que o corpo daquela pessoa não é mais atraente, as conversas não ocorrem mais, as relações sexuais não acontecem mais, acaba o eros, acaba o amor romântico, se é que ele já existiu algum dia, se não era disfarçado de outros sentimentos fingindo ser esse amor. e a pessoa em necessidade é abandonada pelo seu cônjuge que vai viver outras felicidades, talvez com outras pessoas, sim ou não, depende do caso, mas é isso que acontece. Sendo que, quando nós casamos, uma das frases mais típicas do casamento é estar junto na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, mas muitos não cumprem o seu voto. Mas, felizmente, há um grande número de pessoas que cumprem os seus votos até o final da vida de um deles. A idolatria ao amor leva o casal a dizer que tudo o que faz é em nome do amor. Que talvez não exista a idolatria entre os cônjuges em si ou o casal em si, mas a idolatria ao que eles chamam de amor, nós fazemos tudo pelo amor, tudo para o nosso bem matrimonial, tudo para a nossa união. E o que está dentro desse tudo pelo amor? Negligenciar os pais. Os pais estão passando necessidade, estão doentes, estão necessitando do filho, mas o filho ou a filha não fazem o esforço de ajudar os pais porque dizem isso vai atrapalhar o meu amor, isso está atrapalhando o meu matrimônio, está atrapalhando o meu casamento. Então, dão como se o amor fosse uma desculpa para não se cuidar dos pais que estão em necessidade. Podem até também abandonar um filho, ocorre muito quando a pessoa já tem um filho de um relacionamento anterior, acontece muito disso, e para ficar, casar até mesmo com a outra pessoa, seja o primeiro ou o segundo casamento, mas para ir morar com a outra pessoa, ela se desfaz desse filho, dá esse filho para morar com uma tia, com uma avó, outra pessoa, pois a outra pessoa não aceita aquele filho e a mãe ou pai, eles preferem que outra pessoa cuide do filho, fique com outra pessoa, para que eles usufruam daquele amor, do que cuidar das suas responsabilidades como pai ou mãe. Esse é o problema de quando o Eros se torna uma idolatria também. Deixa quem precisa de nós em segundo plano em favor do outro. Também desfaz amizades. Vamos dar o exemplo, a esposa ou a namorada chega para o outro e fala assim, eu não gosto daquilo de teus amigos, talvez amigo de infância, por isso, isso, isso. Ou você escolhe eu ou eles. O apaixonado normalmente vai escolher a mulher do que os amigos antigos e se afasta daquelas pessoas. E o irônico é que quando talvez acontece alguma coisa de errado, esse casal se separa, nós não desejamos que isso aconteça, mas muitas vezes isso acontece quando a pessoa faz exigências para estar com o outro, mostra que também a separação pode ocorrer quando a pessoa não cumpre alguma das exigências futuras também e muitas vezes essas amizades abandonadas são os primeiros a acabentar aquela pessoa que deixou para trás essas amizades pelo amor. E mais um ponto aqui, não ajudar um amigo no momento de necessidade em nome do amor eu tenho que cuidar da minha família então eu não tenho como eu te ajudar eu tenho que fazer tal coisa eu não tenho como eu te ajudar ou a minha esposa não gosta que eu ajude dessa maneira o meu marido não gosta que eu ajude dessa maneira assim o amor é dado como desculpa para uma falta real de caridade não quando as pessoas estão abusando do casal não é isso que quero dizer mas quando aquele amigo aquele parente está numa real necessidade e a gente não ajuda dando a desculpa relacionados que é em nome do amor em nome da família ou em nome de alguma outra coisa relacionadas ao amor ou ao eros o amor romântico finalizo mais esse dia conversando sobre o livro de CSU os quatro amores convido para você estar amanhã aqui comigo para mais um dia ou em qualquer um dos demais vídeos aqui do canal fiquem com Deus tenham um bom restante de dia uma boa noite até um próximo vídeo